Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Amazari, pessoal, tamo de volta aqui com o Red Dead Redemption 2 E hoje a gente vai caçar o Carnelo Lendário, vou mostrar a localização pra vocês aqui Ele fica exatamente aqui, pessoal, ó Vou afastar o mapa pra vocês poderem ver Tirem como base Valentine, tá? Aqui, ó, ele fica aqui, ó Então vamos lá, pessoal, uma dica que eu dou pra vocês Venham no comecinho da noite, tá? Que o movimento aqui na área é menor Vocês vão conseguir achar ele com certeza aqui Se vocês virem pelo período da manhã Talvez vocês não achem ele pela movimentação alta aqui, tá? Então vamos lá, chamo a primeira pista, vamos seguindo aqui A terceira pista tá mais distante, tá lá na frente, ó Vamos seguir até lá, vamos lá Ó, então a gente já viu as três Ó ele lá, ó Creio que seja ele, pessoal Aquele branco lá, tá vendo, ó Foi lá pra trás das montanhas aqui, ó Vamos subir o morrinho aqui Vamos lá, vamos na manhã aqui Que eu acho que com certeza seja ele Vou chegar aqui Ó, é ele mesmo Onde da morte, marcando Já era, caiu Ó, chega lá perto dele Então é isso aí, pessoal Mais um animal lendário, caçado e abatido É isso, pra fazer o mesmo procedimento Levar pra armadilheira e trocar lá Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixe um like aí pra fortalecer o canal E até a próxima, valeu!